Aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos aqui no Hospital São Cristóvão que foi gentilmente cedido espaço pelo engenheiro Wagner para a gente fazer alguns vídeos para ajudar vocês a pensarem mais sobre a questão dos equipamentos. Então eu estou aqui com a Aline Gouveia, que é tecnóloga, especialista em metrologia e é responsável por toda a metrologia aqui da área de engenharia clínica. Então rapidamente, esse aqui é um ventilador pulmonar mecânico, esse aqui é o analisador de desempenho que a Aline usa para checar o aparelho. Então eu vou pedir para a Aline mostrar os acessórios dos equipamentos porque não adianta ter o aparelho se a gente não tem um acessório. Então nós vamos mostrar, eu vou pedir para a Aline aqui mostrar cada acessório e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Pessoal, agora nós vamos mostrar 10 acessórios desse aparelho. Cada aparelho tem o seu acessório, mas o que a gente vai falar aqui de maneira geral, certo Aline? Você vai encontrar a grande maioria deles. Então, qual o primeiro aqui? Esse aqui Aline? Essa aqui é uma traquete descartável. Ela leva e traz o gás, leva o gás do paciente e descarrega para a atmosfera. E essa aqui Aline? Qual que é a diferença dessa aqui para a Aline? Essa aqui, ela é uma traquete silicone, né? Que ela pode ser esterilizada a vapor. Bom, e esse aqui Aline? Esse aqui é uma traqueia proximal, né? Que ela também é descartável. E esse aqui? E esse aqui é um Y que nós utilizamos, né? Para nós unirmos as duas traqueias de silicone. O ramo INS e o ramo ACE, certo? Algumas delas, olha, já descartáveis, já vêm com o seu próprio Y. E esse aqui, Aline? Esse aqui, né? É a mangueira de ar comprimido, né? Que não é o caso desse equipamento. Esse equipamento, ele já possui uma turbina interna que já faz a função do ar comprimido. Vocês vão entender a importância do último elemento nesse quesito. de eu não utilizar o ar comprimido medicinal direito, utilizar o ar ambiente, então eu preciso de uma proteção adicional. E essa verde, Aline? Essa cor verde. Esse aqui no Brasil, né? A cor verde significa o oxigênio, né? Que é utilizado nesse equipamento. Muito bem. No Brasil, a gente usa equipamento da cor verde. É muito comum a gente encontrar nos hospitais que o pessoal compra esse equipamento importado e a mangueira vem no outro padrão de cor. E esse aqui, Aline? Esse aqui é um copo, né? Que ele é do próprio equipamento. E nós encaixamos aqui para coletar todo o líquido que sai do canal espiratório. A umidade que tem no ar exalado, ela acaba, o ar-condicionado da sala acaba esfriando a taqueia. E esse líquido acaba se condensando. E é um coletor que a gente chama também de water trap, em inglês, que é uma armadilha de água. O que está faltando aqui agora? Esse aqui. Esse aqui é um filtro, né? Que nós utilizamos junto com essa taqueia. Ele vai no ramo proximal do conceito. Nós vamos fazer um... Quem está assistindo esse vídeo, procura aí. Eu vou deixar no final dos vídeos de final de tela. Eu vou deixar um que nós vamos fazer especificamente para discutir uma questão de filtragem. E agora, falta esse aqui, Aline. O que é esse aqui? Esse aqui é um cabo força, né? Que nós utilizamos, que é para ser utilizado, para deixar o equipamento na bateria, né? Carregando a bateria. Porque se caso acontecer uma falta de energia, ou precisar transportar o paciente, o equipamento, ele vai estar com a sua bateria 100%. Isso aí. Muita gente esquece de ligar o equipamento, então não esqueça de ligar o equipamento. E é só isso, Aline? Tem mais alguma coisa? Sim. Não podemos esquecer que esse equipamento, ele possui um filtro interno, né? Que ele precisa... Ele é recomendado, né? Que seja limpo a cada 30 dias. Então, nós utilizamos uma ferramenta, né? Uma chave de fenda para abrir o equipamento. E nós temos que utilizar luvas também para a gente não ter contato com nenhum... Exatamente. E o detalhe é o seguinte, na formação de aerosol que vai para o ambiente, se eu não consigo diluir esse contaminante, o aparelho vai acabar aspirando esse material contaminado. Então, daí a importância do filtro e do cuidado com as luvas quando você for manipular. A gente vai mostrar isso para vocês agora. Pessoal, agora vou pedir para a Aline mostrar aqui o filtro interno. Aline, essa atividade que você recomenda que seja feita pelo usuário, como é que você pensa isso aqui? Essa atividade, ela só pode ser feita por um profissional de engenharia clínica capacitado. Então, vamos lá. Vamos mostrar para você como é que é. Então, nós utilizamos uma chave fenda. Abrimos. Esse aqui são os filtros, né? São os filtros... Os pré-filtros, né? Os pré-filtros, né? E aqui nós temos um microfiltro, né? Que é assim que o fabricante chama. Que ele é trocado anualmente ou de acordo também com o vencimento. E assim, pessoal, esse filtro protege o microfiltro que esse fabricante chama de microfiltro. Não tive tempo, não tive tempo, porque eu não olhei aqui em detalhe a eficiência da filtragem, mas não pode ser qualquer filtro. Então, é isso aí que a gente queria mostrar, certo, Aline? Mais alguma recomendação para a turma? Ah, eu tenho sim. Eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, que verifique na sua engenharia clínica. Verifique seus acessórios, verifique quantidade, faça um checklist e se o seu hospital não tiver uma engenharia clínica, pense nisso. É isso aí, uma boa dica. Bom, pessoal, então, o que a gente queria mostrar era isso. Reforçando o que a Aline disse, o inventário de estoque é muito importante a gente saber o que a gente tem e o que a gente não tem e para o TCA. E se você está gostando do canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu like. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu like.